A Santa Máquina Vídeo do Matheus Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de Homem Serraieria Como é Xim, vídeo novo em menos de um mês Quem é você e o que fez com... Tá aí, menino bã Também desconheço Calma, menino bã É que vocês apoiaram pra caralho o primeiro vídeo E eu me ensocei pra editar esse vídeo o mais rápido possível Com um agradecimento Aí, tá vendo aí, ó Ele falou que não se esforça não Aí quando vocês gostam Aí ele fala, vou me esforçar Mas ele normalmente não se esforça não Eu falei que é isso aí, ó Eu não falei nada Queria eu editar rápido assim Mas eu nunca editei antes Ih, como é que fala? Como é que... Propaganda Ah, menino bã O que você precisa de um ponto de partida E eu tenho aqui uma opção perfeita pra você Wound Share Filmora O Filmora é um dos programas de edições mais fáceis que eu já usei Tão fácil que aproveitando aqui que estamos num vídeo de chance Vou me animar aqui no Filmora Dança na dança do demônio do futuro Separei aqui os frames que meu amor desenhou pra mim Joguei aqui Ó, agora eu vou usar a ferramenta de corte pra cortar os frames Pra eles ficarem meio pequenininhos e a movimentação ficar mais fluida E pra o fundo não ficar sem nada Vou colocar aqui uma foto da casa dos meus primos E pronto, tá lá O futuro é pica mesmo, meus amigos Realmente é muito fácil, Matheus Facilidade é o que não falta no Filmora O programa está sempre trazendo ferramentas novas Pra facilitar ainda mais a nossa vida de criador de conteúdo Como, por exemplo, a ferramenta autossincronização de batida Onde a IA do Filmora sincroniza os seus clipes com as batidas da música É uma ferramenta perfeita pra você montar aquele seu AMV brabo A rampa de velocidade Onde você pode controlar a velocidade da cena Tipo, eu quero que o personagem já apareça rápido Mas quando ele aparecer eu quero que ele fique mais devagar, sabe? Ou então uma das minhas ferramentas favoritas A criação automática Onde você já pega ali um estilo de vídeo pré-definido Com transição, texto, animação Tudo já feito E mescla com o seu vídeo Deixando ele muito mais foda Mas, Matheus, a verdade é que eu não tenho um computador Até nisso a Wondershare pensou, menino bom Pois eles têm o Filmora Go O seu programa de edições para dispositivos Android e iOS Ah, então já achei por onde começar, Matheus E você aí também já sabe Baixa aí nos primeiros links na descrição Para iniciar sua aventura Eu já tenho, menino Matheus Como editor, faça mais do que editar Faça sua história com Filmora Desde que eu soltei o primeiro vídeo Saiu muita coisa sobre a produção do anime Saiu pra caralho Que o mapa falando Que tá postando tudo nessa obra E quando eu falo que tá postando tudo Eu tô dizendo que o estúdio poderia ter quebrado Se o anime não tivesse hype nenhum Os caras se vestindo tanto Que é a primeira vez que eu vejo um anime Tendo um encerramento diferente Para cada episódio Sim, Chanson Man terá apenas 3 episódios Porra, falar apenas 3 episódios É muita maldade com coitados animadores, né? Mas a questão é que o mapa teve a ideia audaciosa De fazer um encerramento diferente para cada episódio Assim, encerramento de anime é a coisa mais difícil Para eu parar para ver, sabe? Eu vejo a primeira vez e pronto Então, eu nem sabia disso aí Porque eu não assisto Tá ligado? Mas dessa vez não Eu sempre fico curioso para ver Como vai ser o novo encerramento Inclusive o desse episódio 3 aí Foi de longe o maior até o momento Que tal a gente montar aqui uma tier list E ir votando conforme os episódios vão sair Ah, boa Do meio ao encerramento Ah, boa Vou botar aqui as categorias Preferia ter pulado Mais ou menos E o futuro é pica O primeiro encerramento eu vou colocar em Preferia ter pulado Porque ele é praticamente um AMV Se você parar para pensar, né? Um AMVB Não sei, não vi nenhuma Não vi nenhuma Eu vou começar a ver mais Para a gente ir aqui, ó Mais ou menos Com a cena do primeiro episódio O segundo encerramento é bonzinho A máquina com microcepar Então eu vou colocar ele ali Mais ou menos Já o terceiro, como eu disse Foi disparado o maior até o momento A música A música do encerramento vai escalando Tipo A motosserra faz... Como vimos no vídeo passado Nosso menino Deji Não só ganhou o coração do seu cachorrinho Como também a sua alma de doendo Já que ele se tornou o cachorro da máquina Sim, cachorro Ela até late Olha lá o protagonista do anime mais esperado, Ana Mas se eu estou aqui falando Do episódio 2 de Chance Man Eu não poderia... O foco dela é pegar em peitos Eu estou com a príncia da porra Que chulo É deixar de falar aqui Do grande crime Que o senhor Mapa cometeu Pois por incrível que parece O estúdio foi lá E cortou a cena Do demônio do músculo Meus amigos, sim Ô meu querido Você lembra da cena A época do Deji Encontrando o demônio do músculo? Demônio do músculo? Brincadeiras à parte Ninguém ligava pra essa parte mesmo Tipo A única importância que ela tinha Pra história Era mostrar que a amizade do Deji Com o Pochita Era algo raríssimo Entre humanos e demônios Já que ele se encontrava Com os dois lá E aí quando ele via a menininha Com o demônio Ele pensava o quê? Meu Deus do céu Que fofinho Os dois parecem até eu e o Pochita Meu Deus do céu Que porra Essa velha Como a maquinha faz... Esse demônio era bizarro, mano Facilmente já conquistou o menino Denji O que vamos confessar aqui Que olhando pro passado do moleque É algo até compreensível, né? Pô, o coitado vendeu até um rinho Oio Até os ovos Ô, agora para analisar aqui Se o Denji recuperou o oio dele Recuperou É claro que ele recuperou os ovos, Matheus Então significa que o protagonista Não é mais um monobola Puta que pariu, velho Se esse demôniozinho aí Não é um herói de verdade Eu não sei mais o que é Logo nesse episódio Conhecemos o primeiro parceiro Do menino Denji O menino Aki Sim, ele não vai ficar andando por aí Com a Makima, não E se você parar pra analisar A Makima é tipo O Gojo De Jujutsu Kaisen, sabe? O personagem mega forte da obra Que só vai aparecer Em certos momentos da história O Gojo tá em todo canto, mano Esse é o sentimento que a Makima Transmite pra gente no começo, né? Um personagem tão forte Que tá ali com o geral Na palma da mão dela Eu lembro que lá em 2020 Essa comparação de Jujutsu Kaisen Com o Chanson Man Foi muito foda Porque me mostrou pela primeira vez Como o fã do menino Motosserra Era ensossado, sabe? Porque eles pegaram as aberturas de Jujutsu E refizeram com os personagens de Chanson Man Ah, eu lembro desse Isso deve ter um trabalho danado Na moral Eu fico muito feliz Quando vejo um fã do anime ensossado assim, sabe? Dá gosto fazer parte deles De início, o Denji e o Aki Não se dão bem Os dois têm visões totalmente diferentes Sobre terem se tornado um caçador de nemonos Tanto que o Aki já vai Mete a porrada no Denji Fala aqui pra ele sair da profissão Porque aquilo ali não é brincadeira Mas como o protagonista Não gosta de levar desaforo pra dentro de casa E ele vai E introduz um novo monobola no anime A relação saudável desses dois Só tem que melhorar Porque a Makima não só colocou eles no mesmo time Como também colocou eles morando juntos E puta que pariu, velho O Denji é um porco Porque o cara mistura um monte de comida Deixa tudo bagunçado E depois quando a Makima Dói, ele nem tem essas coisas aí, mate Ó, você fica É porque você não viu aqui, mano Porque você não viu esse quadro Vocês estão vendo só a minha cara ali Tá ligado, é um pedaço da cama ali Mas se vocês vissem como é que tá a minha mesa aqui, filho Dá uma tristeza tão grande Vira pro Aki e diz que o Denji tem um grande potencial O cara vem como? Com todo o respeito, senhora Makima Gastar um rolo de papel higiênico Pra limpar uma única cagada É potencial de entrar em falências rolo E nessa parte temos uma breve explicação Sobre o que torna um demônio forte Pelo que parece É o nome dele Quanto mais o nome do demônio é temido Mais forte ele é A primeira missão da nossa dupla aí É capotar um infernal Um infernal é um demônio que possui um corpo humano, sabe? Então não, o Denji não é um infernal Apesar do Pochita ter se unido com o corpo dele O que aconteceu foi quase que o reverso Que meio que o Pochita Deu a vida dele pro Denji, tá ligado? Essa parte é mó anticlimática Porque o Aki pede pro Denji virar a motosserra Pra capotar o infernal Não, acho que é anticlimática não Acho até legal, mano Olha lá, olha lá Olha lá, usa teu poder lá Aí ele vai lá De boa Pega o machado dele e faz Prá Acho foda Ele veio e citar o potencial Que a Makima tanto fala, né? Só que o Denji vai E capota o demônio com a machadinha dele E pronto De acordo com ele Eu achei foda No infernal Se ele virasse a motosserra Pô, seu porra Você tá vendo aqueles policiais ali fora? Todos eles têm família pra cuidar Essa profissão não é pra você ficar com peninha de demônio É você quem tá de brincadeira aqui, porra Olha pra cá agora Tá vendo aqueles animais ali? Eles também têm família, porra Como que o mapa vai deixá-los visitar a família? Se eu virar o demônio motosserra em todo episódio? Aí é verdade, né? Mas depois que o Aki sai e deixa o Denji sozinho Vemos que ele concorda bastante com ele, sabe? O protagonista não tem nenhum objetivo Nenhum grande sonho pra se soçar, sabe? Pãozinho com manteiga todo dia Já é mais do que ele queria Mas como todo protagonista dos animes Precisa de um objetivo O nobre Agora fiquei com vontade de comer um pãozinho com manteiga, hein? Faz tempo que eu comi pão com manteiga Hum, já dá saudade Nosso menino Denji Tenta encontrar aquilo que ele mais deseja dentro de si Um nobre objetivo Que representa aquilo que ele é E de repente O momento epifânico Com sua resposta Vem como um meteoro na sua cabeça Um grande brilho Surge no vazio da escuridão Dentro da sua alma vazia Denji ergue sua cabeça Mais convicto do que nunca E revela pra todos nós O seu grande sonho de vida Eu queria pegar no peito Virar Hokage Rei dos piratas Curar sua irmã Algalem, meus amigos Peito Seria Chance o Man A cópia descarada de High School DXD E pra completar o trio de protagonistas Temos a Power Essa personagem aí é uma coisa curiosa Porque eu lembro que antes do anime ser anunciado Existe uma grande guerra no fandom E sabe qual era o motivo dessa guerra? A porra da Power é loira, a porra Você não viu no trailer? O cabelo dela é rosa Daltônico da porra Logo na sua primeira missão A Power já faz uma É verdade Eu tinha visto essa discussão aí Sei lá, mano Sei lá Toda vez que eu lembro da Power Eu lembro dela Pegando o carro e atropelando o Denji Ela atropelou o Denji, mano Não lembro agora Sei que ela atropela Alguma pessoa e fala Que foi a minha Ela sempre faz isso, né? Fazer as coisas e dizer que foi outra pessoa Ela fez isso nesse episódio passado Uma merda muito grande Porque ela acaba esmagando um demônio Esse foi o Denji que disse a ela Que era pra matar o bicho Com a marreta de sangue dela Porque esse é o poder dela Ela é um demônio de sangue Parece que o poder dela É projetar armas com o sangue dela, sabe? E por causa disso A Makima é chamada Pra tirar satisfação com eles E é nessa parte que finalmente conhecemos O personagem mais famoso do Inchance Man A bunda da Makima Sério, a cena ficou mais de 10 segundos Assim, parada na bunda dela E tá errado? Sabe? Enquanto o Denji e a Power discutindo, sabe? O demônio do músculo nem apareceu Mas pra bunda da Makima Eles têm tempo Não é verdade? Eu, eu, eu aprovo Mas a Power não é só porra louca toda hora, não Ela tem até um lado bem humano Porque ela desabafa Falando que o seu gatinho miauzinho Foi roubado por um demônio E o Denji seco do jeito que ele é Já vai como? Que porra de gato, menina Aqui é time cachorro O que se eu dissesse que deixasse você tocar nos meus peitos Se você me assi mil vezes? Maior fã de gato A Power acaba enganando o Denji Iludindo o coitado com seus nobres valores E ela leva o Denji pro demônio beber o sangue dele Sim, o mesmo demônio que roubou o gato dela Porque de acordo com ele Ele ia devolver o gato pra ela Se ela levasse alguém pra ele beber o sangue Só que o bicho acaba ligando o foda E se engole o miauzinho com o gaiolo e tudo E ainda come a Power também Nessa parte eu fiquei bem confuso Porque o demônio comeu ela numa facilidade Tipo, deixa eu comer você aqui, beleza? Beleza E ela só aceitou E se foi por causa do choque Dela ter visto o gato tinho sendo comido, né? Ou se foi porque o demônio do sangue É mais fraco que o demônio do morcego Isso porque a história se passa antes de 2020, né? Eu acho que não, mano Acho que não tem sentido, não O demônio do sangue ser mais fraco Que o demônio do morcego, não Porque é aquilo É, eu acho que não Imagina como esse demônio seria forte em 2020 Após isso, o Denji da... Entendi agora, menino, Matheus Mas não foi comprovado, não Que o coronavírus veio do morcego, não Não foi comprovado, não Tem a teoria também Que veio do pingolim Mas também é teoria, tá ligado? Não tem comprovado, não Que veio um do dor ainda, não É só... Pode ser que seja Mas não é comprovado, não Dá uma chupadinha na perna do demônio do morcego Pra se regenerar Enquanto isso, ele começa a se lembrar de um dia Que o Pochita desapareceu E o Denji ficou procurando o bichinho por todo lugar E quando ele voltou pra casa Tava lá ele Meu Deus, Pochita Por que você tá tão triste assim? É que ainda não deixaram o like no vídeo Puta que pariu, hein? Custava deixar o like no vídeo, velho? Custava? Vai doer seu dedo, é? O que dói pra mim é ver o bichinho chorando desse jeito É que sim, Matheus Isso aqui é culpa sua, velho É culpa sua E após ter se recuperado Finalmente temos a cena mais esperada do episódio Por que você não desiste? Por que você está indo tão longe pra salvar alguém que te enganou? Você não entenderia Demônios não são capazes de entender esse sentimento É tudo por causa dos... Feitos 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 Finalmente tivemos a luta do menino motosserra contra o demônio morcego E eu vou admitir aqui As minhas expectativas foram superadas Assim como na luta do primeiro episódio O mapa novamente foi e estendeu a luta acrescentando novas cenas E claro, a animação dessa batalha me surpreendeu muito Porque a maioria das cenas estão sendo feitas em 2D mesmo Como eu falei no vídeo passado, no primeiro episódio Eu senti uns takes meio estranhos, sabe? E eram os takes em 3D mesmo E não é que eu acho que se a cena for 3D Ela vai ser ruim, sabe? É que quando a cena é ruim Eu acho que ela é ruim pra um Bom, eu estava assistindo um anime Mas tipo, eu não jogo não Porque é um Isekai Andando pra caralho, aleatório pra porra, tá ligado? Mas tipo, mano Na luta Era uma cebozeira tão grande Não sei se vocês chegaram a ver, tá ligado? Era de um menino Que ele era Conjurador Ele conjurava espíritos Era um negócio assim, tá ligado? E ele era viciado em batalha Não sei se vocês chegaram a ver esse anime Tipo, aí estava aqui a animação aqui suave, tá ligado? Dos caras conversando Do nada ia começar uma luta Parecia um jogo Do nada, tá ligado? As animações de jogo Por exemplo, as animações de rotoscopia do mapa Em Shingen no Kyojin Eu não estava gostando de jeito nenhum Já que em Chance o Man Elas estão bem melhores É nítido que eles estão evoluindo E isso é algo muito bom do mapa Eles estão testando muito estilo de animação Diferente do padrão, sabe? Por exemplo, eu vou falar O melhor exemplo que eu conheço De aprimoramento de estilo de animação Nos animes Há muitos anos atrás Um cara chamado Shingo Yamashita Dirigiu alguns... Já ouviu esse nome? Já ouviu esse nome? Os minutos de um certo episódio Um anime aí chamado Um tal de Naruto Shippuden, sabe? O trabalho desse cara Acabou virando um meme Porque apesar das cenas serem bem fluidas Os personagens ficaram todos zoados, sabe? E muita gente criticou o coitado Mas aí você me pergunta Por que diabos esse cara é um bom exemplo? É porque anos depois Esse mesmo cara aí Com essa mesma técnica de animação Trouxe pra gente O melhor arco filler de Naruto E muito mais que isso Ele trouxe uma das maiores aberturas De Naruto Shippuden Que é a 13 A segunda abertura de Jujutsu Qual é a abertura? Qual é a 13, mano? Vou botar só pra eu lembrar Naruto Opening 13 Ah Eu não acho não que essa daqui É a melhor não Mas tá bom A segunda abertura de Osama Rank E a própria abertura de Chanson Man Foi planejada por esse cara aí Sim, o estilo de animação Que foi zoado como meme no passado Agora é exaltado como um dos maiores exemplos De alta qualidade de animação E o que explicou essa evolução toda? Aprimoriamente Inclusive surgiram uns boatos aí Boatos, hein? Que esse cara aí fez um bico Na animação de um trailer De um hentai Que ficou bem famoso nesse ano O estilo de animação É bem característico dele, sabe? Tá muito na cara Que foi ele que fez Assim, o povo comenta, né? É verdade esse bilhete aqui? Xingó Mas é isso que eu acredito Que o mapa vai trazer pra gente Daqui a alguns anos, sabe? Uma grande evolução na animação 2D Na questão da rotoscopia, por exemplo E na minha tão amada animação 3D E sério, nessa última batalha aí A animação 3D nem tava me incomodando tanto A única parte chata É a porra do protagonista Toda hora falando Prova-rova-rova-rova-rovaO Colocar nos feitos! Há inclusive uma curiosidade bem da hora Que eu não posso deixar de falar aqui É que cê lembra da cena que eu falei No começo do vídeo Da partida do mangá que foi excluída? Sim No meio da luta do denji Com o demônio mocego Apareceu esses dois personagens aí E qual a parte curiosa? É que eles são os dois personagens Que foram cortados no segundo episódio Que é a menina Que estava sendo controlada Pelo demônio do músculo E o pai dela Sim, o mapa fez questão De colocar eles Pelo menos como easter egg Só o demônio do músculo mesmo Que infelizmente não teve muito tempo de tela Mas pra bunda da Maquimeles Tem tempo, não é verdade? Oxi, eu ganhei Eu vou fazer um desenho do Matheus também, mano Vou botar aqui no final o Leo Zinriete Botou meu desenho, mas é isso, acabamos, né? Acabamos, né? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Valeu, falou, vi do Matheus Deixa o like, ele pediu, lembrou, lembrou Vi do Matheus O link do canal dele vai estar na descrição, se inscreve lá É isso, tchau!